Fala, meus queridos! Tudo ótimo com vocês? Bom, espero que sim, né? Porque hoje, aqui no canal Alisson Rosa, eu vou trazer pra vocês a resenha completíssima de uma joia da perfumaria nacional, que infelizmente já foi descontinuada. E eu estou falando do Natura Homem Aqua. Vocês querem saber um pouquinho mais a respeito dessa fragrância? Eu tenho certeza que sim. Então, fiquem até o final desse vídeo pra vocês não perderem nenhuma informação importante. E se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que eu posto aqui no YouTube. E já deixa também aquela pancada, aquela borrifada no like, pra fortalecer, ajudar muito na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Dando continuidade nas resenhas dos perfumes antigos da linha Homem, da linha que já foi descontinuada, hoje vou contar um pouquinho mais a respeito pra vocês desse camarada aqui. Homem Aqua, que é simplesmente maravilhoso. Vem nesse frasco simpático de 100ml, fragrância na concentração de alcolônia, equivale aí mais ou menos o de talete. E a caixinha é essa aqui, ó. Como se fosse um papelão, alguma coisa assim. Uma caixa meio esverdeada, meio cinza. Bem legal. Aqui atrás, algumas informações. Essa era a apresentação padrão da linha Homem antiga. Bom, gente, quando você olha Homem Aqua, quando você olha o frasco, você olha esse nome, você acha que vai ser um perfume, borrifador maravilhoso, né? Que vai ser um perfume extremamente azul, aquático, oceânico, nada disso. Ele é um perfume verde e herbal. E essa coloração do líquido representa muito o que a fragrância traz pra gente. Então, embora ele tenha esse nome Aqua, não temos aqui um perfume aquático não, viu, dona Natura? Não é exatamente isso não. Mas é um perfume maravilhoso e é um perfume que faz muita falta dentro do portfólio da Natura. Então, cara, que maravilha. De cara, é um perfume que tem uma abertura verde, um verde assim, um pouco mais cortante, como se fosse cheiro de grama cortada, como se fosse a mistura de várias notas verdinhas, como o Pet Grum, como se fosse manjericão, um toque de sálvia e uma nota de lavanda, só que é uma lavanda que não traz aquela característica um pouco levemente adocicada, sabe? É uma lavanda assim, mais clean, mais transparente, mais limpa, que faz um contraste bem bacana com essas notas herbais, com essas notas mais aromáticas. Ele não é um perfume de grande evolução, ele é um perfume assim, bem direto ao ponto, você borrifa, ele te entrega essa carga verde, aromática, depois ela acalma um pouquinho na pele e o perfume mantém uma característica assim, almiscarada, confortável, com leves traços amadeirados, como se fosse um cedro, um toque de vetiver, assim como se fosse mais, puxando para esse lado verde, meio enraizado, sabe? Bem bacana. E é isso. Embora ele tenha esse nome aqua, ele não tem nada de perfume aquático, tá? Ele é um perfume verde, ele é um perfume herbal, ele é um perfume fresco que suporta as mais altas temperaturas. Cara, ele faz muita falta dentro do portfólio da Natura, não temos hoje em dia um perfume verde, um perfume herbal, aromático para utilizar como assinatura nessas características. Não temos, infelizmente, ele foi descontinuado e deixou a galera aí meio furiosa, assim como quem era fã do Natura Homem Aurum, Homem Cromo, Homem Nitro, todos esses eu vou trazer aqui para vocês, por enquanto eu trouxe a resenha completa do Natura Homem Aurum, já trouxe também o Natura Homem tradicional antigo, fiz a comparação e o zero grau, tá? Por enquanto, esses, em breve vou trazer o restante para vocês da linha, tenho a linha completa aqui, mas assim, cara, uma qualidade muito boa, padrão Natura, antigamente, não tinha aquele DNA da biodiversidade brasileira, que traz o DNA de várias outras fragrâncias que já tem no portfólio da Natura, aqui não temos isso, ele traz o DNA do tradicional, um pouco, mas ele puxa para esse lado, verde, aromático, confortável, almiscarado, levemente amadeirado, é basicamente isso, só lembrando, que ele é uma Del Colônia, mais ou menos, um old toalete, e tem uma fixação, mais ou menos, na minha pele, entre 6 a 7 horas, e uma projeção ali na casa, de uma hora e meia, de forma moderada, ele não é a bomba atômica, ele é aquele tipo de perfume aconchegante, macio, confortável, para você passar uma boa parte do seu dia no conforto, no sentido daquele cheiro mais almiscarado, um perfume que te abraça, ele segue essas características, e é um perfume pão para toda a obra, principalmente para utilizar nas mais altas temperaturas, como faz falta essa fragrância, dentro do portfólio da Natura, você consegue encontrar, às vezes, no Mercado Livre, na Shopee, mas cara, R$ 250, R$ 300, se você não for um colecionador, eu acho que fica puxado, sabe, realmente é um preço assim, mais salgado, para você que coleciona essa linha, para você que coleciona perfumes antigos, aí sim vale muito a pena, porque o cheiro é maravilhoso. Então fica aqui a resenha simples, uma resenha aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, do que esse perfume entrega, ou na verdade entregava, beleza? Se você já conhece, se você utilizou esse perfume, deixa aí nos comentários, que a gente vai trocando uma ideia, beleza? Vou ficando por aqui, quero agradecer a presença, o carinho de todos vocês, e é claro, convidar novamente, a você que chegou até o final desse vídeo, e ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações, para você não perder nenhuma novidade, e já deixa aquele joinha, que com certeza vai me ajudar demais, na divulgação desse vídeo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí